Tô dando pra fazer... Foi, começou a live! Fala, Caleb! Começou já! Se não falar, eu saio! Oi! Caleb jogando com vocês... Tá me ouvindo? Não, talvez seja minha! Você não consegue me ouvir... Tô dando... Eu tô mal vendo... Você? Ah! Mas é lá... É... Fala! Fala, Caleb! Fala! Oi! Eu consegui te ouvir... Então fala alguma coisa! Fala alguma coisa! Tem duas pessoas... Tem duas pessoas... Tem uma pessoa que... Que comentou... Me... Tchau... Sai e volta, delegado! Tá! Ó, galera! O código é esse pra vocês irem! X, M, H, P, B Tá conseguindo me escutar ou ouvir alguma coisa do gênero? Ei Ei Consegue me escutar alguma coisa do gênero? Oi Zé Tô falando, tá me ouvindo? Alguma coisa assim Tá me ouvindo agora? Isso, entra de novo Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? E agora, tá me escutando? Sim Ô miséria, tá me escutando? Tá complicado aqui, hein Tá complicado Tá em jeito Mário, tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Laco 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 Como que tem quatro pessoas assistindo? E aí Amém. Cadê? Ah, as pessoas estão falando aqui. Tem quadro? O código é esse aqui, Arousa. É o quê, Mário? Mário? Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Liseira, fala alguma coisa. Eu não consigo te ouvir. Ah, não. Eu não acredito que não dá pra você me ouvir. Eu vou jogar aqui no Lago de Alças com o Barley mesmo. Sobe. Alguém quer entrar e jogar comigo aqui? Ninguém, né? É... É... As pessoas estão aqui... Ih, Lago, Lago, Lago. E anão. Anão? Anão, velho. Anão. Não, não é possível. Alguém quer jogar aqui comigo? Ninguém vai jogar aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Pode dar aqui desse lado pra cá o vingiu desse negócio. Desculpa. Olha, finalmente eu posso chamar o quê? Alguém pode falar quem está assistindo a live? Porque tem 5 pessoas assistindo a live. Aqui, ó, para vocês entrarem aqui o código. O código é esse aí. Aqui, ó, vou mostrar o código. Oi. Bora jogar logo, Mari, vamos. Eu vou de rosa. Ninguém quer entrar mesmo na live. Entrando, gente. Entro na live. A internet já está atrapalhando, já. Não, a internet está atrapalhando. Não. Não, não. Por quê? Eu vou botar muito aqui. Está travando muito? Ah, o rei está atrapalhando. A internet não está atrapalhando. A internet está atrapalhando. Por que está mostrando que eu estou inter... Ah, agora sim. Está meio atrasada. Acabou? Acabou? Acabou. A live acabaram aí? Aqui o código pra vocês entrarem E aí galera Entra aí aqui Pra vocês poderem jogar Agora tá esperando as pessoas entrarem Eu quero o meu código Tem 7 pessoas assistindo G, quanto? 3F MG Deixa eu ver MG 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 Mais uma pessoa entrando Vai assistindo a live